E ae DJ Paulinho, segura a S em QCP O bonde tá passando e todas as meninas viu Muito desacreditando, pensando que a firma caiu Mas hoje eu tô de volta, e a noite tem festinha Já dou um toque nos parça, para convidar as amigas Hoje é final de semana, é dia de festa A favela tá lotada, que as minas se revelam Hoje é final de semana, é dia de festa A favela tá lotada, que as minas se revelam Hoje é final de semana, é dia de festa A favela tá lotada, que as minas se revelam Hoje é final de semana, é dia de festa A favela tá lotada, que as minas se revelam A favela tá lotada, que as minas se revelam E todas as meninas viu, e todas as meninas viu Muito desacreditando, pensando que a firma caiu Mas hoje eu tô de volta, e a noite tem festinha Já dou um toque nos parça, para convidar as amigas Hoje é final de semana, é dia de festa A favela tá lotada, que as minas se revelam A favela tá lotada, que as minas se revelam Hoje é final de semana, é dia de festa A favela tá lotada, que as minas se revelam A favela tá lotada, que as minas se revelam Se realam